Quero fuzil na badoleira Me sentindo nervoso Erra, já dá pro alto Cantando segura o ódio do maluquiro Carro, bicho preparado, pique de guerra Tem um que erra, é tudo dando certo E risada de palhaço contando malote Pra depois passar no shopping Elástico nas espécies que todo mundo gaste As soltas no Supreme e as puta Sou besta e não vai ser fácil Nos meus corre da chuta Isso sim, tô forte, focado E lembrando de uma frase que eu falo pra mim mesmo Um dia vou olhar para trás e falar Ufa, foi difícil, mas hoje eu corre, tchau! Flash, de pó, tu me para e me acha boda Na BM, lacrada e meu som Tocando o trap, menino A minha state disponível 10% e só Subindo, olendo e cheio de grife Gato do Egito E um salve Nos cria Rape, rap, rape, 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 rape Rape, 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 rap, rape, 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 hã Querendo um infusil Nathan Na bandoleira Me sentindo nervoso É rajada pro alto Tr that Cantando segurar o ódio do maluqueiro do TREP TREP